Essa foi a primeira medida provisória editada pelo governo Lula. Ela reorganiza a estrutura administrativa do Estado. A MP fixou o número de ministérios em 31 e criou outras seis secretarias com status de ministério. A medida provisória recebeu 154 emendas e 56 foram acatadas total ou parcialmente. O relator corrigiu sobreposições de funções que estavam destinadas a ministérios diferentes. É verdade que há algumas competências que hoje estão no âmbito e são estabelecidas pela CONAB que precisarão, caso aprovado, a transferência para o Ministério de Agricultura. Houve também alterações em atribuições dos ministérios das cidades, do meio ambiente, o de gestão, no Ministério da Integração Regional e também no Ministério da Justiça, que voltou a ter a responsabilidade de demarcar terras indígenas. Pela MP, essa atribuição estava a cargo do Ministério dos Povos Indígenas. Eu acho que o Ministério da Justiça tocará, continuará tocando esses processos com muito mais isenção, ouvindo todos os lados como assim necessário se faz. Algumas alterações na estrutura criada foram feitas pelo próprio governo por meio de outra medida provisória, a MP 1156. Os parlamentares questionaram o fato de a discussão desse tema ter sido rápida e com apenas uma audiência pública. O senhor anunciou, quando foi solicitado audiências públicas aqui, que faria duas. Nós tivemos apenas uma audiência pública. Se formou essa comissão dizendo que ia ter um amplo debate, que nós ia discutir a profundidade de cada sub-item e nós tendo um maquiamento de nove dias desesperado no cronograma, que a culpa não é nossa. A partir do texto enviado pelo governo, as alterações que eventualmente foram feitas, e são poucas. Portanto, aquilo que nós temos que analisar que foi alterado é muito pontual. Então, 24 horas, creio que seria suficiente para a gente fazer isso. Como já foi feita a solicitação da vista, é melhor a gente encerrar. Fica concedida a vista coletiva de ofício e declaro suspensa a reunião. A votação do relatório ficou marcada para esta quarta-feira à tarde. Há uma preocupação com o prazo, porque a medida provisória perde a validade no dia 1º de junho e ainda precisa passar pela análise dos parlamentares aqui da Comissão Especial, pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo plenário do Senado.